O Costa é Lima, pedido o F2465, pedido, parte, GTH5, Guaraparico, Lima e Espírito Santo, tá bom? É Lima, o F2465, Guaraparico, pedido? Ok, QSL total, Lima. Brasília, PX9, América 4875, rádio operador é Costa. Operando e transmitindo o Barra Móvel aqui na capital federal. Muito agradecido aí de você ter anotado o meu WhatsApp, já ter enviado aí uma mensagem. E mais grato ainda de você ter saído lá do canal 20 e vindo aqui até o canal 60 USB. Vou terminar de fazer a gravação agora, tô fazendo a interna aqui agora. E logo após a sua modulação novamente, pra dizer as condições que eu estou chegando do Barra Móvel, eu vou sair do carro pra poder fazer as imagens aqui da unidade móvel, ok? Ah, que bom, tio, tá, rapaz? Tá bom, rádio, tudo bem, eu gosto, porque por aqui só vem de rádio antena, tá? É só rádio sem pregitar, é uma super vívulo, tem um super estar, tá bom? Não tem mais, nada mais que por aqui pra alimentar a questão, também de rádio sem antena. Um fio de super estar por aqui. Tá bom, ô, ó, tem também um indicativo de rádio amador também, tá? Que daí eu posso fazer, tá bom, meu amigo? Ok, QSL Total, PX9 Alfa 4875 Brasília, que agradece. E vou fazer as imagens externas aqui, pra que eu possa mandar pra você imediatamente esse vídeo aí, tá bom? Ficou muito bacana. Aqui também é uma antena Maria Mole, né? Que eu juntei aqui as peças de duas antenas e projetei uma Maria Mole, tá? Usando a antena da Tonel. E o equipamento, você vai ver aí no vídeo, que é um TS-50, que opera de 0 a 100 watts aí, ok? Vou fazer as imagens externas aí. Segura a onda aí, já retorno. Essas são as imagens internas aqui da unidade móvel. Ali tá o rádio no painel da caminhonete, ali no console. Fechando por aqui, eu informei que era uma antena Maria Mole fixada aqui na traseira do veículo. Vamos bem aqui. Essa é uma daquelas molas que nós chamamos aí de gaúcha, né? E aí, são os dois mastro, mais uma segunda bobina da antena Maria Mole, que eu montei usando a antena da Tonel. E vai até o finalzinho, tá bom? E agora, aqui são as imagens lá da ponte JK. E as imagens aqui do lago e de um hospital de referência em Brasília, que é o Sara Kubitschek. Essas são as imagens aqui do local que eu tô por aqui, tá bom? Um abraço pra vocês. E eu fico agradecido aí pela oportunidade que você concedeu, ok? Um abraço pra todos aí no Espírito Santo. Aproveita a oportunidade e os parabéns aí a todos os colegas aí que vão comemorar os 47 anos da nossa faixa do cidadão. Um abraço. Um abraço.